Oi meninas, o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês como que eu faço a minha pele para festas. Vou começar aplicando a base que eu utilizo normalmente, é essa base da NYX, Stay Matte Banner Flat. E eu sempre aplico com a Beauty Blender porque ela dá um acabamento ótimo. Daí eu vou utilizar o corretivo líquido da Natura na cor mais clara e eu vou aplicar só nas olheiras. Mas se você tiver alguma marquinha de espinha, pode aplicar também. E daí eu esfumo com a Beauty Blender. Daí eu vou aplicar o pó Mineralize Skin Finish da MAC, só na região do corretivo pra ele não acumular. E bem pouquinho, uma camada bem fina e bem esfumada. Agora eu vou aplicar o iluminador líquido, esse daqui indiz Berenice. E eu vou aplicar na região de iluminação, na área C e também na ponte do nariz. E aí pra finalizar eu aplico um pouquinho de pó, o mesmo Mineralize, só com o pincel no rosto. Daí eu vou preencher a sobrancelha com uma sombra da Mary Kay. E eu começo pelo final da sobrancelha e depois eu vou pro começo deixando mais claro. E depois eu esfumo bem essa cor. Daí eu vou fazer um pouquinho de contorno com o Hula da Benefit. Eu vou aplicar na região do contorno, tá? Se você não sabe, é só fazer aquele biquinho de peixinho e aplicar abaixo da massa do rosto. Depois eu vou aplicar um Blush Mineralize da MAC também, que é o Refined. E por fim eu vou aplicar o iluminador da MAC Whisper of Gold. E é isso, esse é o resultado final. É a pele que eu faço bem rápida e fácil. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo.